Salve, salve galera do canal, tamo aí mais um dia de rolé Tô indo aí na Streetcar, trocar o sistema de polir ali no motor porque tem alternador Alternador de Vectra, compensou da suspensão A Porra, direto as correntes quebram, velho, eu então fico uma gritaria cabulosa Aí o menino lá pôr aqui pra trocar o sistema, vai ficar filé Aí vou colocar o sistema novo de polia lá E depois vou em algum lugar ver se eu dou um trato nesse escapamento, velho Arrastei no quebra-mó, com uma zoada da porra, velho, ficar guinhado com esse barulho Mas é isso aí, camerazinha aí, com vidro traseiro Igual o geral pediu pra acompanhar aí o rolé E é isso aí, bora, bora Em loser, conspiro ao meu favor E virei mora, olha só como eu estou Eu tô sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelo playboy eu tô sendo emitado Hoje Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão nociente por acreditar Que ainda me amava E agora para Que droga de amor é esse tempo em dia Me aguarda pouco seu gostinho de cerveja Se organizar Todo mundo beija Estilo da B 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 O menino pediu para alguém aqui no setor Comprar umas folhas Que boa A câmera ia atrás É igual eu imaginei mesmo Se der uma sapecada no som A vuxa cai Se der uma sapecada na vida Se der uma sapecada no setor Se der uma sapecada no setor Estilo da vaga velho Uma vaga bola Lotado Lotado Bagulho louco Vou deixar esse carro bem aqui Vou meter macho Então rapaziada Cumprir aqui as folhas A do Da bomba d'água Do virabrequim A do alternador O menino falou que ele mesmo faz lá Porque não tem ela assim Com essa folha estriada E bora lá Fazer Fazer essa arte aí Pra ver se agora fica fila Escapamentozão Parece um V8 V8 humano Bom velho Eu tava vendo aqui Nem dá pra deixar Ó é muito a mesma música Entendeu? Seguindo no som pra vocês Que que tá acontecendo Eu toco a música aqui Quando eu subo o vídeo O YouTube Bloqueia o vídeo Por direitos autorais de música, né? Eu tava até conversando Com os moleque Que eu vou aprender a cantar, ó Aí ao invés de ligar o som da sapeira Eu canto pra vocês Pô Iam fazer o maior sucesso Aí o YouTube não pode xaropar Quem tá cantando sonho Tá ligado, né? Pensa na merda Mas é isso aí Caralho, ó Já é mais justo Todas as pistas Você só Não sei nem o carro Só acelerar Então rapaziada Comprei a peça lá Voltei aqui pra streetcar E se liga na joia Suspensão AA Aro 20 Moleque Essa roda é doida Se liga na joia Sonzeira lá Pá Deboche Daquele jeito Aí De jeito que a galera gosta Na sapeira aí Suja pra caralho Ó o palhuzinho aí, ó Também Torado Só mostrando aí As joinhas Pra vocês Mar caralho, mano O Civic é doido, velho Eu sou doido Nessas rodas, velho Ou roda esparrada Galera Deixei meu carro Lá na streetcar Pra ficar mexendo Porque ia demorar muito Aí agora Vamos dar um rolê Na outra saveira Aqui, ó A joia aí, ó Vou ir lá Buscar meu carro E vou Vou gravar Essa joia aí Pra vocês Obrigado de geral Que eu tinha essa velozinha Então se liga aí Que essa aqui é top Hã? Água 20 Suspensão Ah Pesado Olha aí A bichão da saurada Ai, chega Tá aqui Só que pula Lula, tô Vou ouvir falando Que eu vou botar Minha suspensão forte Pois aqui Vai vir mais forte Se tiver a coragem De ir lá Mexer Ah, os moleques falaram Que eu tava querendo Mexer mais aí Que eu vou botar Avenidas na violação E a sensuja social Mas que nem evidencia O lado vão Celebra a disciplina E foda-se O G é nós que Baixa aí o carro aí Então galera Eles ainda estão Mexendo no meu carro Aqui na Street Vou gravar um videozinho Da Asaveiro Asaveiro prata Aro 20 Suspensão A E fica ligado aí Que em breve O vídeo dela tá aí No canal também Pra vocês curtirem Demorou? Vem cá estilo dub Que é ó Só navega top Aí galera Mostrando aqui pra vocês Só um detalhe Vidro Aqui é um acrílico Por trás do vidro Original do carro Faz com que acenda O nome todo Deboche aí Os moleques Sempre inventando moda lá Top E fica de olho no canal Que vai sair o vídeo Completo do carro Demorou? Tamo junto É nóis Hoje é só grave Hoje é só grave Grave Só grave Hoje eu não tô brinquedo não Mas tô com o meu brinquedo Tô em vento da conta Se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave Simboliza alegria Muleque Já franqueci Fiquei top Ué doido Toda vez que eu vejo esse carro Cambagem zona Negativa zona Então rapaziada Seguinte Ficou filé A gente testou aí Aí botamos uma Botei uma correia diferente agora De arte de correia estriada Sei lá o nome Essa bagaça Mas é isso aí Agora tá filé Sem gritaria Sem barulheira Pela que eu ia ser folgada O alternador tava até gerando Menos carga Do que ele deveria gerar Agora tá gerando filé Fizendo todos os testes Só ouro Do jeito que eu queria O bicho até mexeu no escapamento Agora o barulho ficou bem baixinho Ele ficou que talvez seja só a junta Mas ele apertou lá Diminuiu aquela barulheira E aí ficou o filé Do jeito que eu queria mesmo Então é isso aí Vou Encerrando aqui mais um vídeo pra vocês Vou falar de novo Clica no gostei Se inscreve aí no canal Vocês fortalecem muito Ajuda bastante E fica de olho aí Porque vai sair o vídeo da Sabego Da Sabego Prata Sabego do Goiano Gravei umas cenas aqui Bacana com ela Gravando na correria O tempo tava muito nublado Achei que ia cair mó pé d'água Mas deu pra gravar Tranquilo E é isso aí Vamos que vamos Agora seis e meia da tarde Horário de pico E vamos curtir um som Daquele jeito Música 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 Música